Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando uma parada muito interessante com vocês a respeito da próxima temporada. Tipo assim, manos, foi postado recentemente uma publicação no 4chan, né, comentando vários vazamentos, né, entre aspas, aí da próxima temporada. Eu falei entre aspas, né, porque a gente não sabe se é verdade, mas enfim, né, nesse post ele fala muita coisa que vai chegar na temporada 4 desse capítulo 3, beleza? E tipo assim, isso não é uma grande novidade, né, a gente sabe que sempre acontecem vazamentos, né, antes de uma temporada começar. Até essa temporada, né, por exemplo, já tinha sido vazada, né, um pouco antes, essa imagem aqui, né, tava percorrendo ali a comunidade do jogo e de fato esse vazamento estava correto. E geralmente, esse tipo de coisa, né, postado no 4chan é verdadeiro, tá ligado? Por isso, a gente sempre tem que prestar muita atenção, né, mas enfim, né, claro, por enquanto não é confirmado. Porém, manos, na minha opinião, faz muito sentido o que eu vou ler aqui para vocês agora. Enfim, manos, o post em questão é esse aqui, que foi publicado, né, por um usuário anônimo, logicamente, e ele comentou, né, já ali no início, que ele não quer revelar a identidade dele e também da fonte, né, que forneceu essas informações para ele, né, isso já é meio esperado. Mas enfim, ele comentou o seguinte, que ele recebeu informações da próxima temporada e não vai ser uma temporada com temática da Marvel. O tema da próxima temporada vai ser baseado em viagem no tempo e criaturas. E manos, isso aqui é um negócio interessante, né, porque o tema da Marvel vem sendo bastante comentado, eu inclusive, né, falei várias vezes sobre isso aqui no canal, que faria sentido, sim, né, ser uma temporada da Marvel, mas pelo jeito não vai ser, tá, vai ser o tema de viagem no tempo, o que também faz sentido, porque uma galera, né, já estava comentando teorias que a próxima temporada, já que vai ser ali meio que no tema do Halloween, vai ter o tema também de aniversário do Fortnite Battle Royale, poderia ser uma temporada de voltar no tempo, né, voltar no passado. No caso, não vai ser, né, só no passado, vai ser de viagem no tempo no geral, tá ligado? Pode ser para o futuro, né, para o passado, enfim, né, coisa desse tipo. Mas enfim, a gente pode ver então o que ele continuou falando. As árvores que estão no mapa estão tentando se fundir com o ponto zero, na esperança que, digamos, de transformar a ilha. E isso a gente meio que já sabe, né, muitas árvores estão ali no mapa e tudo, elas estão ligadas ao ponto zero, só que, de acordo com ele, isso vai dar errado, causando uma série, né, de fendas atemporais aparecendo no mapa, que vão trazer, né, diferentes pontos de interesse e chefes através do tempo. E isso a gente meio que também já sabe como é que funciona, tá ligado? As fendas atemporais, que elas podem trazer tanto locais do passado, como também diferentes chefes, né, assim como geralmente chegam os itens de parceria, tá ligado? Aí no jogo e tudo mais, através sempre aí das fendas. Enfim, ele comentou, né, que isso vai resultar também em zumbis aparecendo no mapa e outras criaturas retornando, incluindo os raptors, né, que no caso é o Velociraptor. Então tá aí já uma informação não tão agradável da próxima temporada, que é a volta do Velociraptor, né, eu sei que muita gente não gosta, acha que ele enche muito o saco, né, enfim, quem sabe ele pode estar voltando. Ele disse, né, que além das criaturas e dos pontos de interesse, né, que serão afetados aí pelas fendas, a loot pool também vai ser modificada todo dia através, né, de diferentes loot pools de temporada. Manos, isso aqui é um negócio muito louco. A gente percebeu que nessa temporada, por exemplo, a Epic Games fez uma novidade, né, que são os locais que mudam toda a partida, tá ligado? Só que de acordo com esse vazamento, todo dia vai mudar a loot pool, né, trazendo loot pool do passado do jogo de diferentes temporadas. Então, por exemplo, num dia vai ter lá a loot pool da temporada 3 do capítulo 2, no outro dia vai ter uma loot pool de outra temporada e assim por diante. E, mano, isso aqui é um negócio muito louco. Só que tem um porém, né, modo competitivo. Como é que vai funcionar? Acho que o competitivo não vai ser alterado, porque ia ser completamente injusto, né, com o competitivo, não tem como você se acostumar ali com a loot pool. Então, acho que vai ser só nos modos padrões, tá ligado? De qualquer forma, é uma parada muito louca, Epic Games mudar, né, todo dia a loot pool. Vamos ver se isso realmente é verdade ou não. A Mulher Árvore, que aparece no trailer da temporada, de acordo com ele, não é gigante, né, nessa cena ela apenas está assistindo a ilha, né, dentro de um holograma, que está, né, na espaçonave gigante da última realidade, que está fora do loop, tá? E, de acordo com ele, a skin vai estar no próximo passe de batalha. Manos, isso aqui já é a primeira informação que a gente tem de uma possível skin, então, da temporada 4, essa Mulher Árvore, beleza? Muita gente já comentava sobre isso, só que a gente nunca sabe, né, quando que a skin de fato vai chegar, né, por exemplo, o Agente Jones, né, demorou bastante tempo, né, pra ser lançado, mas, pelo jeito, essa skin vai chegar mesmo já na próxima temporada. A Doutora Sloane vai retornar, só que dessa vez ele comentou que a Fem da Temporal vai criar uma cópia dela, vou dizer assim, só que numa versão de heroína. Essa informação não agradou tanta gente assim, porque muita gente, né, tipo, não gosta muito da Doutora Sloane, mas não é nem por isso, é pela Epic Games, tá, tipo, colocando de novo, né, os personagens, só que trazendo agora a versão boazinha dela, né, vou dizer assim, a gente acostumada a ver a Doutora Sloane sendo vilã, mas, pelo jeito, ela agora vai ser heroína. Não sei, né, se o pessoal realmente vai gostar muito disso, só que um detalhe, ele não fala aqui que a Doutora Sloane vai ser skin de paz de batalha, tipo, ela já foi, né, como todo mundo sabe, essa versão dela de heroína. Tenho certeza que vai ser usando outro traje, então não sei, né, se vai ser skin de loja, skin de paz, ele não fala nada aqui, tá ligado? De qualquer forma, a gente já meio que sabia que a Doutora Sloane ia acabar voltando, né, porque claramente, no final do evento, né, que apareceu ela morrendo, entre aspas, ela não morreu, né, então, tipo, já ficou subentendido que ela ia acabar voltando, não esperava que ia ser muito em breve, mas, pelo jeito, já vai ser na próxima temporada, né, com uma versão dela de heroína. Vamos ver se o pessoal agora vai acabar gostando. E ele comentou ali embaixo, o passe de batalha vai ter uma skin feminina customizável com diferentes peças, né, que você vai poder desbloquear, que são, né, de diferentes personagens do jogo. O que eu acho, né, que vai ser muito parecido com a skin personalizada dessa temporada, né, o Stalino. Então, né, a skin do próximo passe vai ser bem parecida, talvez só não numa versão, digamos, de boneco, né, e vai ser feminina, mas talvez seja de um método muito parecido mesmo. Ele comentou também que vai ter um urso, né, que vai ter um outro urso dentro dele, tipo, vai ser um urso gigante, né, com um outro urso dentro dele. Ele comentou que ele ficou confuso, né, a respeito dessa informação. Só que, manos, a galera, né, já descobriu que essa informação aqui se encaixa perfeitamente com essa skin que apareceu numa pesquisa, né, feita pela Epic Games há um tempinho atrás. É, claramente, é um urso, né, com um urso dentro. Então, né, pode ser que ele esteja falando dessa skin, né? Pode ser não. Tenho certeza que essa skin, então, ela pode ser do Paz de Batalha também. E ele disse, né, que vai ter o Dr. Brown do De Volta pro Futuro, né, pra quem não lembra, De Volta pro Futuro foi comentado pelo Dono de Mostardão há um bom tempo atrás. Eu tinha comentado, né, que poderia ser uma parceria. Acabou esfriando, né, esse tema. Nunca chegou no jogo de fato, mas se a próxima temporada tiver o tema de Viagem no Tempo, De Volta pro Futuro, faz muito sentido, tá ligado? Então, né, a skin do Dr. Brown, pelo jeito, vai estar chegando. E a skin do Nemesis também, de Resident Evil, né, vai fazer parte do próximo Paz, de acordo com ele. E o Nemesis, além de ser uma skin, também vai ser um chefe, né, que vai estar no mapa. E quando a gente elimina ele, a gente consegue um item mítico, né, que, de acordo com ele, a gente vai poder, digamos que, atirar um tentáculo e pular mais alto, né. E também você não vai ser detectado pelas criaturas. Então, um item completamente diferente. Esse item aqui me chamou atenção, mano, porque se esse vazamento aqui for todo fake, o cara pensou muito bem nessas informações, tá ligado? Inclusive, ele também falou aqui, né, que mais personagens de Resident Evil vão acabar chegando. Ele comentou que não tem certeza quais, mas vai ter mais skins. E ele falou, né, que o Fred Kruger também vai estar chegando em outubro. E isso tudo realmente faz sentido, levando em conta, né, que vai ter temática de Halloween. E tudo isso se encaixa, né, Resident Evil, Fred Kruger, tem temática, né, de terror Halloween, ou seja, também se encaixa. E por fim, ele fala especificamente, né, então, do evento de Halloween. Ele comentou, né, que o evento vai ser muito parecido com o que teve lá de 2020, onde a gente podia se transformar, né, em fantasma, só que ao invés de fantasma, dessa vez, a gente vai se transformar em zumbi. E ele comentou, né, que dessa vez vai ser num modo separado, não vai ser no modo normal, aí do Battle Royale. Se eu não me engano, na época lá, era no modo padrão, mas agora, né, vai ter um modo separado pra quem quer jogar aí esse modo de Halloween, beleza? Então tá aí, manos, muitas informações a respeito da próxima temporada. Como eu disse agora há pouco, né, pra vocês, realmente, muita coisa se encaixa aqui, né, se o cara inventou tudo, o cara realmente é um gênio, né, porque é muito tema, ele tinha que ter lembrado também de algumas parceiras do passado, tá ligado? Tipo, de Volta pro Futuro, foi citado já faz um bom tempo, ele comentou aqui, e realmente, né, se encaixa muito com o possível tema de viagem no tempo. Vamos ver, né, se realmente isso é verdade, a gente só vai descobrir, claro, quando a próxima temporada for lançada, mas eu queria compartilhar aqui com vocês, porque muitos vazamentos, né, que tem no 4chan, principalmente vazamento desse tipo, né, que é comentado muita coisa, assim, que se encaixa e tudo, acaba de fato sendo um vazamento verdadeiro. Então, vamos ficar de olho, já comenta a sua opinião, se você achou interessante, né, isso aqui que foi comentado, se você tá esperando realmente uma temporada desse tipo, aí, né, esse tema, no caso, aí pra próxima temporada, ou se você esperava num tema da Marvel, que de acordo com ele, não vai acontecer. Enfim, né, fica à vontade pra comentar a sua opinião. Sinceramente, manos, eu fiquei empolgado com esse tema aqui, é um tema mais de viagem no tempo, né, que vai trazer locais, principalmente a parada de loot pool mudar todo dia. Eu espero muito que isso seja verdade, vai ser um negócio muito louco. Imagina você entrar todo dia no jogo, né, ter uma loot pool diferente, itens antigos e tudo mais. Sei lá, isso me deixou bem empolgado, é uma novidade que eu achei muito interessante, mas comento também o que você achou desse vazamento completo aqui, beleza? Mas então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito também. E claro, né, fica à vontade aí também pra eu mandar pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado aí nesse possível vazamento aí da próxima temporada. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!